Ai ai, o que eu posso ajudar? Minha aranha! Eu quero atravessar a rua! Eu quero atravessar a rua! Ai você vai te ajudar a atravessar a rua senhora! Segura aqui no meu braço! Segura no meu braço! Isso! Vai! Vai! Ai meu Deus vai! Vai! Ui! Quase! Quase! Pronto! Ah! Seu tarado! Olha aqui! Você quer me se aproveitar de uma gorda? Toma! Não! Desculpa! Não! 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 O mundo cruel! Ai gente! Eu ia fugir da escola! Oi Gwen! Você quer namorar comigo? Só quando você fugir da escola! Então vamos fugir da escola! Tchau! Escola! Corre! 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 Eu odeio isso! Eu quero viver feliz e livre! Eu odeio! Eu odeio! Eu odeio a professora de geografia! Eu odeio meus bispos! Eu odeio! 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 Iris West! Chega aqui Iris West! Ai! Ai! Ai Flash! Eu te amo muito Iris! Você sabe disso né? Ai! Eu não te amo! Você vai ter que me dar um beijo agora! Mua! 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 Sempre beijos! Esse foi o melhor beijo que eu já dei! Agora eu vou trabalhar na cidade! Enquanto você fica aqui tranquila né Iris! Ah! Gorda! Nossa! A Iris é gordofóbica! Eu não sabia disso! Ah! Eu vou seguir ela pra ver o que ela vai fazer! Ah! Tá! Beleza! Parece que ela tá por aqui nessa esquina! Vou esclanar ela! Hã? O que ela tá fazendo? Pronto! Acabei de fumar agora eu quero um beijo! Hã? É! Ozzy Osbourne! Mua! 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 Ela tá beijando por telepatia aquele homem! Mata ele! Senhor! Eu quero terminar com você! Ai! Droga! Agora eu vou embora! Ah! Quer saber? Eu fiquei sabendo que tem um monte de vagabundo pela internet que fica jogando joguinho e ganhando dinheiro com NFT! Então hoje eu sou o Flash e eu vou jogar... Bombe... Sonic! Qual o nome daquele jogo? Bombe Crypto! Bombe Crypto! Yes! Hã? Aqui... Yes! Funciona mesmo Sonic! Acabei de ganhar 6 mil reais! Yes! Bora pro Rio de Janeiro com... Yes! Bora pra Bahia! Uhuuu! Fiquei rico! Flash ficou rico com NFT! Ah! Meu Deus! Eu não acredito que eu encontrei a boneca super rara! A boneca do Round 6 elemental de água! E você esqueceu que ele é louca! Hã? Eu vou fazer... Eu vou fazer... Ah! Não! A boneca caiu do prédio! Droga! Vamos atrás dela com o meu paraquedas pra ver se ela está bem! Uou! Uhuuu! Uou! Ah! Calma! Vamos ver! Ai! Tropecei! Tá! Aqui! Tá! Vamos usar a minha super velocidade! Ela está aqui! Droga! Olha! Ela deve ter se machucado! Boneca! Você caiu do prédio! Sonic! Olha que incrível! Aqui nós temos os youtubers mais famosos do mundo! Ah! O Scorpion! Se a doido Doid Guys! O Maurício Moura! Ah! E o Rafael! E o Lopers! Lopers! Yes! Eu amo o Youtube! Comunidade unida sempre! Ah! 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 Raviano! O que você quer que eu faça hoje? Eu quero fazer um ximbalar e ximbalei! Mas você tem que subir na pontinha do pau ali ó! Eu vou chegando na pontinha e você vai fazer uma magia? Sim! Você vai se transformar no Super Homem Aranha! Tá! Tô aqui tia! Olha aqui! Olha pra mim! Tô olhando! Que dentro do meio é esse tia! É esse aqui! Ah! Ah! Bebê Aranha! Agora eu vou mostrar o que eu sei fazer! Mostra pra mim tia o Sonic! Olha só o que eu sei fazer bebê! Uau! Explodir tudo! Explodir todos os carros porque o Sonic ganhou os super poderes! Eu vou te... Eu vou ter que te deter Sonic! Toma! Ai não! Eu sou fraco contra bazucas! Yes! Eu te matei! Você não é o Peter Parker de verdade Homem Aranha de M&M! Toma! Toma aqui Homem Aranha de M&M! Eu vou te derrubar desse prédio! Ele tá bugado! Ele tá bugado! Vem pra... Toma! 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 Oses euam... Bem feito seu lixo! Agora eu derrotei o meu irmão! Vamos ver se ela... Não! Você atropelhou ela com ela, amor Meu seu burro Olha o meu carro, amor Meu Deus, como que ela vai olhar agora? Você tá caída Levanta, prima Prima Oi, tudo bem? Você gostou do meu carro? Ai, calma Eu até caí de emoção Eba Você tá vendo outra ali também? Eba Eu venci A favela venceu, vai embora comigo Vambora, vambora, vambora Desculpa aí, tio Não, você atrapalou meu tio Agora eu sou um destusado 3, 2, 1 E vai Atropelou meu filho Flash Será que ele vai cair no chão de um morto? Será? Nossa senhora, vamos socorrer ele Vou ter que levar ele pra médico Filho, 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 você está bem? Você está bem, filho? Ai, meu Deus, levanta, levanta, levanta Ai, olha o que você fez, Flash Ai, tadinho, droga Estou muito chateado A ambulância está vindo Acabei com ele A ambulância está vindo A ambulância está vindo Vamos ver Ela vai socorrer ele A ambulância desgraçada Ai, o Coringa terminou comigo A ambulância desgraçada Ai, tropeçou Ai, tropeçou Nossa, a voz dele é muito grossa E ele fala com um ar de assustador Ai, e aí, senhor Thomas? Eu vou papar vocês no jantar, Natalino, hoje Vocês vão ter minha senha Peraí Eu vou me esconder, peraí Eu vou me esconder, eu vou me esconder lá dentro Eu vou me esconder lá dentro Toma Toma Ai, meu Deus Faz o cara, seus vagabundos Não, cuidado, bebê Sonic Vamos tentar sobreviver a ele Ele está muito forte agora Sonic, cadê você, Sonic? Nossa senhora Ai, eu fui pra dentro Cuidado Ai, será que meu filho vai sobreviver a ele? O que que aconteceu? O que que aconteceu? Eu estava lá dentro Eu estava ali dentro Eu estava ali dentro Caramba, você fugiu Vocês mataram o Thomas Matamos Boneca maldita Toma, boneca de fogo Você é a boneca de fogo do Lounge 6 Eu vou te derrubar desse prédio de uma vez por toda A sua vacinada Por que de merda? Vai ver Ai, pô Calma aí que eu não posso errar Ai, idiota Agora ferrou Já sei, já sei Toma, boneca Toma Terrumbei ela Prontinho Ainda caí com meu carro em pézinho E eu vou poder metralhar ela aqui no chão Homem-Aranha odeia Round 6 Por que Round 6 é muito malvado Yes, Scorpionarius E aí Eu vou te derrubar E aí Ah!